E aí pessoal estamos de volta de novo aqui na cabaninha né pessoal O João Caçamos pelo jeitazinho vai deixar já no ponto de madeirar né Já estou fazendo a empena, cheguei aqui mais cedo um pouco Aí já passei uma fiada Já senti essa linhazinha em cima da fiada que eu fiz hoje né Está novinha né Novinha Aí eu tinha essa linhazinha em casa aí foi o que aconteceu A linha era meia curta né Aí para cortar as duas no tamanho só Só aí ficar perto de dentro de um e outro né Não ia dar Então o que eu vou acontecer Eu vou passar o caibo na cabeça da linha aqui E aqui eu já vou apregar nessa daqui para fora né Por fora mesmo né Porque se fosse para cortar tudo no tamanho eu perdi as duas né Então eu economizei essa daqui e já vou apregar na cabeça dessa linha aqui Para então nós fazemos aquela abaçãozinha né Eu estou achando que a queda dela vai ser essa daqui ó Essa teia do Rio Grande de fora é uma teia que não quer essas quedas todas né Acabou a queda Aí já está em uma base boa né A altura aqui em cima se eu pegar do sol Já está no bom tamanho aí né Não está uma queda bacana Tá, tá, tá boa Aí aqui como não vai mais pegar tijolo Para não pegar na linha que o tijolo sepa mais gosto um pouco Então aqui eu vou achar só de massa né Só massa É atrás vai ser linha não é Vai ser linha, agora vai ser uma linha mais baixa Porque essa daqui um pouco ainda né Mais baixa né Vai ser mais ou menos que nenhum caio Vai ser um barrote aqui Um barrote Porque se botar uma linha dessa daí Aí vai dar Fica muito alto né Ela vai baixar um pouquinho Se acontecer dela ficar muito pinturada aqui Pegando esses tijolos aqui Eu já vou colocar um pequeno tijolo aqui Para ficar a linha solta né Para ficar certinho livre né Para ficar certinho Então agora o que é que eu vou fazer A massa acabou eu vou ver mais areia ali Fazer outro traço de massa né Para nós continuar daqui para meio dia Se Deus quiser nós fazemos as duas cabeças Para deixar enxugando E vai mandar emadeirar né Fazer as duas empenas As duas empenas A frente está pronta já A frente está pronta né Aqui não tem mais que levantar mais que esse não Aí vai ser agora só o reboco né Deu uma turinha boa da fera Deu boa da beleza Deu um caçambas em pé aí cegado Oxê ó É Tranquilo né Mas baixa lá a casa de um caçambas maior Que aqui é para ela ficar abaixar A cabeça para não bater lá na linha Ao redor de casa né O espaço está bom na beleza Aí aqui o que é que vai acontecer Como aqui é madeira Para fazer esse caçuzinho aqui Tem que apregar uns pedacinhos de arama aqui Né Para rebocar por baixo Para rebocar por baixo Preciso revocar Deixar na madeira Só na madeira né A porta deixando uma brecha pequena É então sendo assim nós vamos usar só aqui né É Para rebocar as testes e ir para o dentro Também fica bom assim também na madeira né Preciso revocar não Preciso não Só aqui essa parte né É a frente A frente Ela ficou meio cabum Meia para fora um pouco Porque a madeira era meio troncha né É Ela meio cacunda Mas qualquer coisa Se o reburro der muito grosso O cara vem com uma Com uma enxó E tira né E tira né Você embuchou um pouquinho né Embuchou Você vê que aqui está planuzinho né Nas cabeças aqui Aquela está Deu uma A madeira Troncha né Deu uma curvazinha Mas isso aí nós dá o jeito e tira na enxó Para buscar areia né Buscava areiazinha né Mas é massa Nós viemos aqui gente Tira a areia Agora sumiu seu cavar aqui E agora desistiu Vê para ali Aí é melhor Aí parece que tem um maçapê embaixo Que é um maçapê mais ligado Quase que nem barro de luz Aí eu parei Faz um barro né Nós tiramos daqui Na bombeira sentada Aí nós tiramos aquela parte de cima E jogamos ali Você lembra? O que foi? Aqui embaixo é um maçapê ó Aí eu não acho jeito Aqui é uma areia não É uma terra mais surta um pouco né É só aquele barro mais É É mais lama né É lama É lama preta Isso aqui ó Era só a capinha nós tiramos mesmo né Sempre eu falo O problema todo aqui é só areia né É Aí não deram o paredão do açude velho Esse açudezinho aqui era meu Ali naquela parte tem muita areia Mas como é que estava chegando lá? Tem como não? Um capinho desse? Um capinho desse Aí você alentra o capinho Isso aqui era o riacho velho E o barreiro Aí tá com o carro passado né Feito d'água também Tem uma vaga da fera Tá tudo verdinho Por isso que o açude demora secar Que a gente nem joga água pra dentro Ah tem muita minação aí Minação É Aí é uma areia mais solta né É uma terra mais solta um pouco né É uma terra preta Mas é mais seca Mais solta É ó Mas também agora Que eu acho com dois barros também Fecha lá o restinho né Dois baldes Sim Já carreguei mais ou menos acima de 200 barros E agora mais de dois já tá aí né Tá aí Isso aqui era o sangrado do açude antigo Pronto era É sempre eu fazendo ali e falando né É Aqui ó Aqui levou muita chuva Essa parte aí Quando a treva já passava Ela decascava aí ó É a altura que ele tá aqui é Vanceiro Pé de banana Não foi embora Aqui ficou garantido Foi Ficou seguro E a mesma coisa é o de lá O de lá não Tem mais aqui um pouco E mais descumprido né É Ninguém sabe se vai reagir bem né Agora esse daqui mesmo Foi garantido Esperar pra ver né Esperar Deus é quem sabe né Vou levar esse balde lá Pra ele dar uma ajuda E depois vem trazer Pra levar o outro Agora você vai aqui pro baixo É isso aí Pronto Já tá pronta a massa agora Eu passo na outra uma fiada É pra dar uma queda né Pra água Cai aqui pra trás Já vem aqui na metade Tá pegando bem pouco tijolo Só mais massa Esse aqui pegou Um inteiro E só o máximo foi em cima Foi só uma massinha Porque se botar um inteiro Ali o carro não passa né É Só atrapalhou um pouco Deixa eu ver daqui por dentro Aí O outro pegou um tijolo E massa E aqui vem o esquema né Um pedaço de tijolo O mesmo esquema Agora nós vamos tirar essa linha de lá E vamos botar nessa lateral aí né É fácil Pra não ficar Nem baixo nem lá Pra não ficar Pra ficar no meio da outra né Deixa eu ser rapidinho agora Vai A massa tá no ponto Tijolo deu sossegado E vão sobrar uns quatro Sobrar o café Falar um quartadinho Nos coquira ali né Pézinho de coco Vai tentar nesse plano aí Acabar de dar uma sapeca Naquele ali que tem um pouco Meio cru Umas cabeças meio cruas Pra fazer Uns cantinhos aí Porque eu vou vir dar uma pescadinha Só de sentada aí né É um chamburetinho Chamburetinho Pra não deixar perdido né Comprar um salto de seguimento Chega nos pezinhos aí Faz uns pezinhos aí Uns quatro ou cinco né Um pouquinho de tijolo der E eu vou vir dar uma pescada Aí meio sentado né Sentado Vai tirar a linha Vamos tirar a linha né Vou tirar a linha agora mesmo Agora tá Quase pronto pessoal Aqui já tá Bem caminhado Essa primeira parte Da linha pra frente Já tá Não quer dizer É só uma massinha ali né Vai pegar só uma massinha Parece que nem um tijolo Mas eu vou botar um pedaço de tijolo aqui né Ali tá pronto já né Aqui já tá pronto Já tá no grau Aqui quando nós vim fazer a cobertura dos caibinhos Que nós vim revocar Então nós dá o cheio então os caibinhos né Pra deixar a brecha pra tá entrando inseto Ah é Os brechinhos aqui O sol não deixa O sol tá forte Fica aqui de lado A trevoada aqui é ameaça com a moça anima né É Depois vai-se embora Uns quatro dias que não choveu Não choveu não aqui Logo a Deus queira ela vende né É Só conta a massa Foi Agora essa massa aí Ela só não precha pra reboco Nós temos que caçar um jeito pra ver se nós compra Não, pra comprar é fácil né Porque um metro de areia por 70, 80, 40 não é dinheiro não né O problema é pra chegar aqui Chegar aqui é Vamos dar um jeito aí pra ver se o menos um menino chega aqui na casa Assim nem pra lombar na carroça né Carroça Tem um metro de areia que a areia lavada e a reboca todinha né Levacar por dentro e por fora né É, por dentro e por fora deixar bonitinho O metro tem em casa mas é do piso Do piso não tem aqui também né É Tem ó Meu monte de areia de piso ali Tem aqui no vizinho manda eu tirar também Ali lavada Todo canto aqui tem Que o rio aqui traz né É, pra reboco é mais complicado aqui né É Mas nós dá um jeito Dá um jeito Vai tirar a madeirinha de hoje é Vou tirar um pouco hoje E amanhã Eu vou pretar e mandar o menino pega lá na calça do dia né É Amanhã é quinta e a menina bota madeira ou só secha? Só madeira amanhã porque eu quero cobrir secha Cobrir secha né É Tem que deixar enxugar mais essas empenazinhas aqui Que fica mais melhor O carro tá pegando os pregos né É Então eu vou aguardar e tirar um pouquinho Amanhã é meio dia termina Deus querido Também é pouco Vai levar uns dez caibinhos Dez caibinhos É É por aí né Aí leva uns vinte ou trinta ripinhos né É Então eu aproveito e mando ele trazer na carroça de burro Que é a vez distante Acaba ir ver nas costas né Acabamos ver Alonge as ladeiras né Acaba pra tirar lá o cabide soba Agora pra descer e carregar não dá assim não né É É porque eu não bejo um caçamba aí também Que pode passar no martão né Pra passar muito peso e margar não né Não Muita peso na caçamba O caçamba ele tá meio velho Pra pegar e quebra E pode ser que empenar os taxis aí Complicado Aí eu aproveito e mando os erros Vamos trazer né É Só fechar o restinho aqui Daqui a pouco a gente mostra o resultado Então é isso aí gente ó Tá finalizando as empenas Agora é só com a madeira em cima Lá pra Amanhã né Deus quiser Amanhã eu quero emmadeirar né Amanhã tem madeira botando em cima aí Vou jogar a madeira em cima Pra nós jogar o dia Agora parece que vai revocar só pra semana que entra né Semana que vem é É porque Amanhã já é quinta né Isso Sexta tá pronto Aí pra trabalhar só sábado não adianta né É Então nós vamos deixar lá pra segunda Muita festa Deus é quem sabe Nós temos que ver com um vídeo de saúde Pra nós começar a terminar o barraquinho né É final de semana que eu vou pegar a precha Com os pescareiros Que o marreto foi né Eu tô com vontade de hoje Até essa semana eu fiz uns vídeos aí Falando de ir lá pra barragem E não consegui pegar as riscas né Aham Mas eu acho que hoje mesmo Eu ainda vou lá pra baixo Porque o assunto que tu pegou Essa semana passada nós pegamos uns tabaquinhos lá Que eu quero fazer um vídeo Só se tem uma coisa que tem as trapinhas ali Pronto Não é? Então eu vou ver se eu ir lá pra umas quatro horas Que Deus queira Eu vou botar os anos lá amanhã Pra nós ver se nós formar um peixinho né É isso aí Então ficando por aqui gente Mais um vídeo E até a próxima vez se Deus quiser Valeu galera Valeu Tchau